Uma mulher de 23 anos foi executada com sete tiros no rosto lá no Rio de Janeiro. A vítima foi morta no lugar do marido que era envolvido com drogas. Isso é uma desgraça. A reportagem é de Rodrigo Aziz. Que esse exemplo triste, que esse exemplo terrível, sirva de exemplo pra você moça que namora vagabundo. Você que namora vagabundo, não espere muita coisa do futuro não. Essa moça, todo mundo falava bem. Fala bem dela. E não é porque morreu, não. É que ela vendia as empadinhas dela, honestamente. E esse vagabundo abriu uma boca de fumo, clandestina, sabendo que ia contra o chefe dele. E o chefe descobriu logo e disse, vem cá, que é isso aí? Ei, quem te deu essa franquia aí? Que é isso aí? Estava passando por cima da marca? Coitada dessa moça que pagou. Imagine o que essa moça passou antes de morrer. Eles foram sequestrados, levados pro morro. O chefe queria conversar com eles. Lembrando que o chefe saiu há pouco tempo da cadeia, tá? Coisa de Brasil, né? Coisa de Brasil. Essa moça, imagine o que ela passou durante essas três horas em poder dos traficantes. O que você acha que aconteceu? Foi uma feijoada? Foi um jantar que ele serviu? O que vocês acham? Depois eles levaram o casal até aquele local onde o cara, ué, cabra safado, giletão, gigolô, deixou ela pra trás. Essa moça levou sete tiros, sete tiros. Aí vai o recado pra você, moça que namora vagabundo. Você acha que seu futuro tá muito diferente desta moça? Tá bem próximo, mas bem próximo, mais do que você imagina. Você que namora vagabundo, preguiçoso, o seu final é triste. O seu final é triste, é de fazer dó. E sua mãe já avisou, né? Quando a mãe avisa, é um santo remédio. A mãe, ela olha, ela olhou uma vez, a mãe já sabe. Ela faz uma leitura corporal, espiritual, tudo, sabe? A mãe tem esse dom. E só quem dá esse dom é Deus. A mãe olha e faz. Não fui com a cara desse rapaz. Nem insista, moça. Sofra aí uma semana, um mês, dois meses, arrume outro, porque vai dar errado. Minha mãe também é muito chata, todo mundo pra ela não presta. A mãe sabe o que tá dizendo. A mãe sabe o que tá dizendo. Conselho de mãe, aviso de Deus. Conselho de mãe, aviso de Deus. Quando tua mãe disser, ô minha filha, não vá pra essa festa hoje não. Eu tô com o coração tão apertado aqui. Pode tirar essa maquiagem, essa roupinha. Mude o trajeto, porque vai dar merda. Se prepare que vai dar merda. Porque mãe tem esse dom. Mãe é a sua única amiga. A sua única amiga no mundo, hoje chama-se sua mãe. Você pode contar o segredo que for, vai estar muito bem guardado. Sua amiga não. Amiga, daqui a pouco ela tá abrindo, até na rede social. Sua mãe deixa de comprar uma caçola, uma calcinha pra ela, um batom pra ela, um sapato, pra lhe dar. A tua mãe fica acordada quando tu sai pra festa. Só vai dormir quando tu volta da festa. Ela fica orando, rezando, pedindo a Deus que você volte com vida. E em paz. Mas se você namora com um vagabundo, todo mundo é contra. Todo mundo já disse que ele não presta. Mas você botou na cabeça que ele vai mudar. Ele mudou, mamãe. Mamãe, mamãe. Mamãe. Ele mudou, mamãe. Ele agora tá um anjo, mamãe. Olha, ele agora vai pra igreja. Olha, mamãe. Ele fez a primeira comunhão agora, com 35 anos. Olha, mamãe. Ele foi batizado no rio, no rio Jamelão. Aqui, pertinho. Nas águas do rio Jamelão. Mamãe. Ele é outro homem, mamãe. Deixa de ser burra. Tu já viu seu homem mudar? Homem não muda não, rapaz. Já dizia o poeta baiano, o maior poeta desse Brasil, o compadre Washington. Repita comigo. Pau que nasce torto. Pau que nasce torto. Nunca se endireita. Nunca se endireita. Menina que requebra. Menina que requebra. Pega na cabeça. Pega na cabeça. Vê se aprende, rapaz. Vê se aprende. Deixa de namorar vagabundo. Quer ver um rapaz que você não dá atenção a ele e ele seria um perfeito pra você? Talvez não seja a beleza que você espera. Mas é aquele cara narigudo, um óculos de grau que passa de manhã correndo pra trabalhar no supermercado, numa lanchonete. De noite passa correndo pra casa, muda de roupa, toma uma sopa, pega o livro, vai pra faculdade. Esse aí que é o homem. Esse aí, se você tiver um homem desse na sua vida, agradeça. Esse vai te dar sobrenome, casa, carro, família, alegria. Teu pai, tua mãe é orgulhosa. Teu pai entrar na igreja pra te levar na mão de um homem desse. Você deve ser um orgulho muito grande, hein? Agora, um cabra safado, maconheiro, todo bordado, tatuagem até no olho do caneco. Uma corrente de alumínio dizendo que é prata, que é mentira. Não é roubada, roubada. É roubada, não é? É! Uma corrente roubada, dançando com a peste do Guarachuva na beira da piscina. Ombrela, 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 ombrela. Ai, que lascar! Vai, tolão safado. E a mulher se agarrar com a peste dessa. Vai, que lascar, homem! E a mulher se agarrar com a peste do Guarachuva na beira da peste do Guarachuva.